Olá! Hoje nós vamos trabalhar com as réguas da Isamara Custódio. Eu vou usar a régua de cenoura. Esta régua, ela é bem interessante. Tem a cenoura e aqui são os auxiliares. Eu posso fazer essa cenoura sozinha, né? Posso fazer essa cenoura com carinha e aqui são os olhos, a perninha, o laço, boca. Posso fazer ela também só sorrindo, ó, e aí eu não coloco a boca, só coloco ela sorrindo. Então, tem várias formas que eu posso trabalhar com essa régua. Só que esse aqui eu vou fazê-la simples, pra vocês terem uma ideia de como ela trabalha. Primeiro passo, eu vou ver quantas vão dar aqui no meu pano de prata. Então, olha, são quatro, mais três. E aí, eu vou vendo direitinho. Se sobrar aqui um pedaço, eu vou e coloco um pedacinho. Ou eu tiro uma e coloco um pedaço um pouco maior. Vamos ver. Então, eu vou pegar o tecido laranja, e aí a gente vai riscar aqui. Como eu vou fazer ela simples, eu só vou riscar em volta, ó. Não preciso me preocupar. Aqui é o nariz dela. Eu vou deixar ela reta, então, eu venho aqui, ó, faço, deixando ela reta. Aqui dentro eu preciso de riscar também, ó. Paro aqui e continuo. Depois eu venho e faço o risco que precisa. Como é que eu emendo? Eu venho aqui, ó, centralizo uma aqui e risco, ó, as outras três. Se três for muito, eu tiro e guardo pra um próximo trabalho. Vamos cortar maior. Ó, vai deixar uma margem. E vamos fazer a mesma coisa com a folha. Pego um verde e vou riscar aqui a nossa folha. Já risquei algumas, tá? Eu venho e risco a folha. E agora, nós vamos para o termocolante. Eu vou usar o termocolante Decorifix. O Decorifix, ele tem com papel e sem papel. A primeira vez que você comprar, você vai ter que comprar com papel, que é esse que vem aqui, ó. Este é o papel. Esse papel é que me faz trabalhar com o termocolante. Uma vez eu tendo esse papel, eu não preciso de ficar comprando sempre com papel. Aí, eu vou comprar só o refil, que é o termocolante. Quando esse papel não estiver mais segurando, o termocolante começa a grudar muito nele, todo o seu trabalho. Aí, sim, tá na hora de você trocar. Mas a durabilidade dele é bem grande. Nós vamos cortar do mesmo tamanho do nosso trabalho. Aqui, ó. Tem um pedacinho que ficou sem, não tem problema. Esse termocolante, ele é todo emendado. Então, eu posso emendar ele todinho. Eu corto aqui, depois tiro um pedacinho, coloco lá e emendo. Depois que você recortou já o termocolante, agora nós vamos para o ferro. A temperatura do ferro tem que estar de algodão para linho ou máximo. Ferro a vapor, se ele não esquentar muito, você não pode usar. Por quê? O que faz o termocolante ser definitivo é a temperatura do ferro. Por quê? Porque se eu colocar uma temperatura amena ou bem fraca, eu posso deixar uma hora aqui. Porque ele não vai grudar. Eu tenho que deixar a temperatura certa. Porque é a temperatura do ferro, vai fazer ele dissolver e entrar na trama do tecido. Aí, não vai sair mais. Então, vamos lá. Vamos colocar o papel, ó. Esse papel tem um lado fosco e o lado brilhoso. O lado brilhoso fica em contato com o termocolante. Então, eu coloco o tecido com o avesso para cima. E coloco o termocolante no avesso do tecido. Venho aqui, dobro essa parte. Venho com o ferro daqui pra cá. Porque se eu chegar muito próximo aqui, esse termocolante, ele pode diminuir. Ele vai encolhendo por causa da temperatura do ferro. Então, eu venho só daqui pra cá. Tiro. Vou limpar esse papel, porque às vezes fica algum resíduo do termocolante, ó. Eu vou limpar o papel e vou colocar agora nessa parte aqui, ó. Vou colocar o meio. Vou fazer a mesma coisa. Agora, eu posso chegar mais próximo. Mas aqui, não. Lá, por que que aqui eu posso chegar mais próximo? Porque aqui já está colado. Ele não vai diminuir. Quando ele está quente, você vai observar que ele vai ficar grudando, ó. Depois que ele esfria, ele não gruda mais. Limpa. Toda vez que você for fazer, você limpa o seu papel. E esses resíduos que ficam do termocolante, ele pode ir pro seu tecido. E agora, nós vamos fazer este lado. Agora, nós temos que emendar ali. Então, a gente vem, coloca o pedacinho. E passando o ferro. Eu agora posso chegar bem próximo, ó. Não tem problema. Encaixar. Não é mais de três, não. Então, a mesma coisa nós vamos fazer com a nossa cenoura. Depois, o termocolante todo colocadinho, bonitinho, nós vamos recortar. Agora, ó. É recortar em cima da linha. Não tem problema nenhum. Então, dá onde você riscou. Não pode deixar nesse recorte. Você tem que procurar recortar com uma tesoura bem amoladinha. Pra não ficar trincando. Porque aqui, o termocolante já impermeabilizou o tecido. Então, ele não vai desfiar. Ó. E quem anda é o tecido. A tesoura só abre e fecha. É muito mais fácil você fazer as voltas quando você corta desse jeito. Aqui, o recorte, ele tem que ser bem bonitinho. Porque senão, vai aparecer um trabalho mal feito. Então, você tem que observar bem o recorte. Todo trabalho que você faz recortando, esse recorte tem que ser bem feito. E aí, você vai recortando tudinho. Terminando de cortar. Agora, nós vamos acertar aqui pra ver realmente quantas nós vamos precisar. Porque aqui, ela deu direitinho. Eu vou precisar de um pedacinho aqui e outro aqui. Mas eu vou tirar exatamente de onde sobrou. Só que aqui vem a nossa folha. Deu também. Então, tudo certo. Aqui, você pode colocar ela meio de ladinho. Olha. Bom, agora, vocês vão passar só a encostar o ferro, ó. Só pra fixar. Pra ver se tá tudo ok. Se é exatamente assim que você quer. Agora, a gente só vai fixar. Aqui, nesse momento, eu posso tirar e colocar a hora que eu quiser. Então, por isso, a gente só encosta o ferro. Olha. Porque aqui, eu vou ter condições de tirar e colocar. Eu vou pegar aqui nesses pedaços, ó. Eu vou encaixar um pedacinho aqui e... Tá vendo? Eu posso tirar, ó. Fica livre. Aqui. E o outro pedaço do lado de cá. E agora, nós vamos pegar e vamos colocar o ferro. Quinze segundos ele parado. Quinze segundos no lado direito e quinze no avesso. Como o ferro está quente, de algodão pra linho, eu preciso de deixar ele parado. Ele pode amarelar meu trabalho. Então, o que que eu faço? Eu pego uma folha em branco. Pode ser qualquer folha. Vou colocar e vou deixar aqui quinze segundos o ferro paradinho. Em todo o meu trabalho. No direito e no avesso. E aí, tá pronto. A gente só vai recortar. Você vai deixar quinze segundos. No direito, quinze segundos no avesso. Todo ele. Ó, vai deixando. Aqui, você pode até deixar mais, não tem problema. Mas lembrando que o ferro tem que estar quente, de algodão pra linho. A ponto desse papel ficar amarelo. E tem que estar bem quente. Nós vamos virar do outro lado. E vamos colocar o papel. E deixar os quinze segundos. Ferro parado. E vai deixando em todo o trabalho de novo. E aí, ele tá pronto. Você já pode recortar. Não precisa de esperar um tempo, nada. O que nós precisamos de esperar é que, ao usar a canetinha, nós não podemos deixar ele ficar... Ele quente. Então, nós temos que esperar o tecido esfriar. Mas isso é muito rápido, não tem problema nenhum. Fechamos quinze segundos. E agora, nós vamos recortar. Olha. Fica bem bonita, né? Agora, a gente vai recortar. Pra recortar, eu tenho que tirar um pedacinho do tecido. Ó. Bem pequenininho. Olha. Um pedacinho bem pequenininho. Eu tenho que tirar. Porque o termocolante, ele impermeabilizou também o meu pano de prato. Então, eu tenho que tirar, ó. Um pedacinho do laranja. Porque é onde tem o termocolante. Se for um trabalho que você não possa tirar, porque vai dar diferença. Porque, às vezes, existe isso. Você vai cortar um pedaço, ele vai dar diferença. Aqui, não dá. Mas, se for um trabalho que dê diferença, o que você vai fazer? Você vai cortar rentezinho. E aí, sim, você vai passar a termolina da glitter. Porque a termolina da glitter, ela vai impermeabilizar e não vai deixar muito duro o seu trabalho. Ele não vai ficar duro, ele só vai ficar impermeável. Porque o papel da termolina é impermeabilizar. Agora, nós vamos usar as canetinhas. Eu vou usar essas cores. A ocre, a verde, a laranja e a beige. E aí, nós vamos trabalhar com pincel. Eu fechei aqui um pouco o pincel, porque ele é muito grande, a parte da cerda dele. Então, eu bloqueei um pouco pra ficar mais fácil pra eu trabalhar. Pra dar um sombreado. E essa sombra, você vai fazer só de um lado. Olha. Aqui, só bem devagarinho. Aqui, mais forte. Então, todas elas, nós vamos fazer esse lado mais forte e o outro lado só pra dar uma... Aqui, você vai fazer a parte da folha. Ó. Aí, você vai fazendo... Colocar a laranja só pra dar um efeito mais claro aonde você sombriou. Bom, agora, vamos para o verde. E aí, a gente vai fazer... Aqui, ó. Aqui, você vai fazendo aleatoriamente, olha. Sempre convergindo pro meio, pra você poder fazer já o meio. A cenoura tem uns detalhes, olha, que a gente vai fazendo... Faz aleatório. Ó. Esse tecido, ele já me dá isso na cenoura, né? Então, ó. Eu vou fazendo aleatoriamente. E aqui na folha, eu também posso fazer umas coisas assim, ó. E aí, a gente vai fazendo, ó. A costura... Ó, nós vamos fazer aquela costura... Normal. Mudar um pouquinho, né? A gente sempre faz o... A costura de caseado. E agora, nós vamos mudar um pouquinho. E aí, nós vamos fazer em toda ela, ó. Procura fazer retinho. E do mesmo tamanho. E do mesmo tamanho. Música Música Tá terminando, olha, fica muito bonitinha, ó, pode colocar uns botõezinhos da Wickerabaldi, pode colocar uma joaninha, aí é criatividade. Ficou bem bonitinha, né? O pano de prato fica bem bonito, olha que gracinha. Gostaram? Faça aqui na selga, vocês vão encontrar todas as réguas da Isamara Custódio, inclusive está chegando os lançamentos da Isamara. Venham conferir e até a próxima dica! O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do Youtube para rever as matérias apresentadas. E se informar sobre tudo o que acontece na selva. Assim você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selva. Até lá! Música 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 Música